Quem que é o Anísio? Pode falar ou não? Explica pra ele, você que é do Rio. Explica pra mim, quem que é o Anísio? Ele manda nos caras lá da escola de samba. Pensa em escola de samba. Ó cara, geralmente é a mesma coisa. O cara é presidente da escola de samba, dono das bancas do jogo do bicho, e que mais? Hoje, a contravenção está entranhada até mesmo dentro das milícias. Então se tornou algo bem perigoso. Por exemplo, a última operação da Polícia Federal defladrou ali a união da contravenção com as milícias ali do Rio de Janeiro com a cúpula mesmo. Então, imagina, contraventou e miliciano junto. Olha que porra é essa. Tem lugar até que o traficante corre junto, né? Tem lugar que o tráfico, tem milícia que terceirariza o tráfico e tem miliciando que é miliciano e traficante. Mas se liga, rapidão. Narcomilícia. Mas isso não me surpreende também. Se o cara... Milícia. Se o cara... Desculpa, mas... Se o cara quer se tornar milícia, ele já não é um cara que quer jogar dentro da lei. Não. Está dentro da moralidade. O... Vamos lá. Esses caras do jogo do bicho aí, que... Lá no Rio e tal, 100% deles estão envolvidos com o movimento ou eles são contraventores, ponto final? Olha, eu percebo que existe a contravenção e os crimes acessórios. Cara, para ser contraventor e não ter matado ninguém? Mesmo um contraventor grande. Por exemplo, existem diversos contraventores foragidos por terem derretido a cabeça de outros contraventores por causa de guerra de banca. Entendeu? O que fizeram na rua ali da minha casa, na Avenida das Américas? Explodiram o carro de outro contraventor. Eu nunca tinha visto isso no Brasil. Não. Explodiram o carro. Sim, mas eu acho que dentro do que o Igor perguntou assim, os contraventores se matam entre si. Sim. Então é disputa de banca e tal. Entre eles. Porque o nego não tem coragem de mexer com eles. E o cara que está ganhando muito dinheiro com a contravenção, com o jogo do bicho e maquininha caça níquel, ele não quer puxar o tráfego para ele também. Entendeu? E se legalizasse o jogo do bicho e a maquininha de... Porra, o teorismo é essa porra logo, caralho. Cara, cadê a vontade política? Cadê o cassino? Sabe, porque isso aí é só... Por isso eu não esperava. Irmão, turismo, olha só. Eu sou a favor também. Se a gente legalizar o bicho, primeiro, isso vai enfraquecer os contraventores. A corrupção? Não, segundo, turismo. O nego vai parar de ir para o Paraguai e ficar jogando no navio, no oceano, e vai vir aqui para cá, para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para Bahia, seja para onde for, meu irmão. Terceiro, geração de emprego. O quarto ponto, imposto, e vai reverter, aumentar o salário do policial, fazendo com que os impostos do jogo do bicho sejam revertidos em salário. Você está entendendo? Mas não, deixa a coisa clandestina, nasce um mercado negro, socialmente não é uma coisa que ninguém acha um absurdo, porque ninguém acha um absurdo, só que isso faz nascer um mercado negro que movimenta a corrupção, dinheiro e tal. Isso não é muito parecido com a maconha? Eu acho diferente. Eu acho igual. É igual, é idêntico. Eu acho diferente, mas é idêntico. Mas eu só, igual o jogo do bingo, acho que a gente tem que liberar os parágrafos. Bicho, bicho, bicho. É, jogo do bicho. Ou o bingo também, tudo. Até o crack. Até o crack. Libera a porra toda. Cara, mas ó, pensa, se todas as drogas são liberadas, você acha que os caras vão consumir o crack? Os caras hoje em dia consomem o crack por quê? Porque é barato. Se todas as drogas forem liberadas, eu acredito que o preço das drogas vão cair bastante. Porque hoje em dia, todo esse esquema de ser ilegal as coisas, com certeza encarece o produto. Monarco, com todo respeito, em nenhum lugar do mundo todas as drogas são liberadas. Mas vão ser no futuro. Assim, se discute muito a cannabis. E a cannabis, já falei meu ponto de vista. metanfetamina de cogumelo, LSD. Discuto de todas as drogas hoje em dia, pra ser sincero. Mas não é aceito. Não vejo o movimento global. Não é aceito. O movimento global é na cannabis. E aí... Ah, cogumelo e... Eu também vejo o crack. Ah, eu paro de todas as drogas de movimento global? Todas não, todas não. Mas alucinógenos e cannabis, eu vejo que tá andando. E metanfetamina? Cara, metanfetamina é tão ruim quanto cocaína. Não conheço muito. Metanfetamina é tão viciante. Assim, ó, a droga mais destruidora do mundo não é o crack. É a cocaína. É a que movimenta mais dinheiro, que dá mais dinheiro. A cocaína é destruidora. Depois que ela foi descoberta, ela afundou a heroína, afundou todo mundo, a coca. E da cocaína, veio lá em Los Angeles o crack. Na verdade, eles pegaram a cocaína, colocaram um líquido, evaporaram, nasceu a pedra, e quando você queima, ela estala. Aí faz o crack. E aí dá aquele curto circuito, que é uma sensação de um segundo, potencializa a sinapse lá em cima. Velho, assim, o crack não dá mais dinheiro que a cocaína. Traficantes, antigamente os traficantes não queriam crack, porque aonde vende crack, o cara fica viciado na segunda, e depois ele começa a roubar, matar, praticar pequenos delitos. Cê entendeu? E atrapalha o negócio do traficante na área. E atrapalha o negócio na área. Poucas favelas no Rio de Janeiro vende crack. O TCP evita vender. Isso. Mas agora o Comando Vermelho tá vendendo muito. Mangueira. Outro dia eu falei, se o traficante fosse decente, não vendia crack. Como é que tá aqui o PCC com o crack? O PCC é a Cracolândia. A maior Cracolândia. Mas o PCC não tá controlando a Cracolândia. Ele não faz uma terceirização? O PCC nasce em 93, a primeira apreensão de crack no Brasil é em 97. Quem começa a trazer crack, trazer cocaína em grandes quantidades pra vir o crack é o PCC. Entendeu? Quando lá atrás, lá atrás quando o PCC começa a fazer escândalo, eles têm aquele acordo, fazem um acordo e fica todo mundo preso igual. Dá um tapinho, dá um tapinho. Não, não, não. Dá aí, mata não. Cê já foi afastado, cara. Dá um tapinho, dá um tapinho. Cê já foi afastado, já era. Não, mas nessa hora eu não bebo não. E essas coisas não bebo. Perdoa ela, perdoa ela. Vai lá, bebe bem. Perdoa, perdoa. Tu voltou? Tu voltou? Voltou? Nem terminei, caralho. Perdoa, vai. Perdoa. Não, não, chega. Faga as magas. Não, bota a postura, pô. Isso é um cara sério. Para, pô. Bebe aí. Um tapinha, um tapinha. Não, não, não. Põe na jarrinha, na jarrinha ali no copinho. O cara não quer, pô. Eu quero, eu quero, eu quero. Vai ficar só entre a gente aqui do Flow. Vai ficar só entre a gente aqui do Flow. Só para compromisso, gente. Compromisso. Só para a gente. Ninguém vai ficar... Vai rapidinho, vai. Vai lá. Não, não pode. Pode não. Pode não, pode não. Perder a postura, já pensou? Porra, cara. Imagina, aqui já pensou delegado da Cunha virar a Vera Verão? Não tá muito pra mim não essa história aí, velho. A audiência tá vendo, hein? Caralho. Esse maluco é corajoso, mané. Olha o braço desse cara aqui, cara. Gostou? Te dá um socão e te arrebenta, pô. Tá maluco? Misturou. Tá soltinho, né? É bom correr de burro, mano? Essa casa dele... É gostoso ou você só quer o efeito? Vocês vão achar do doce. Se liga. Daqui vocês vão para onde, você, monarca? Eu vou para casa. Vou para casa. Não, os dois. Monarca que eu ia rondou aqui. Tem festa atlendestina aqui, não? Cadê? É Pototô não, moleque. É que o Frota acaba com as festas atlendestinas. O Frota tem mais nada para fazer, não é, cara? Ué, pô, tem que acabar com as festas atlendestinas. E se liga. O que que é que é isso? Não gosto do Frota. Cara, eu acho... Muito obrigado pela sua opinião. Obrigado. Obrigado. E aí E aí E aí